Bom dia, amores! Eu sei que é boa noite aí, mas aqui é bom dia, é cedo. E vamos de mais uma resenha nesse canal bonito, né? Sim, senhora! Hoje nós vamos testar o sabonete facial anti-acne de carvão ativado da Beleirainha pela Eletro Distribuidora. Eles mandaram os produtinhos, né, quando vocês viram, como vocês viram na última caixinha de recebidos. E eu vou testar esse sabonete com vocês. Eu já testo branquinho. Não acaba nunca, quase infinito, aquele sabonete, gente. Sim, eles são bem grosso, ó. Então eles demoram bastante pra acabar. Então o branquinho ainda tá no banheiro, mas eu já vou testar isso aqui com vocês. Vamos ler um pouquinho sobre ele, olha só. Sabonete purificante com carvão ativado é um lançamento aí. E fala que o sabonete purificante com status de carvão ativado e óleo de menta ajuda a eliminar as impurezas profundas dos poros, prevenindo o aparecimento de cravos e espinhas. Com ação de oleosidade, gosto bastante. O outro também tem essa ação. E eu gosto muito desse efeito na pele, né? Porque a gente sente que ele chupa realmente toda oleosidade. Com ação de oleosidade, purifica a pele sem ressecar e promove um efeito detox. Use diariamente no rosto e corpo, colo e costas. Experimente essa novidade e diga adeus aos cravos e às espinhas. Quem vai gostar de sabonete é o Jonathan, né? Já falei pra vocês que ele pega uns sabonetes de anti-áquina pra tomar banho. Então esse daqui já pode usar também no corpo, né? Nas costas e no colo. Gostei. Promove uma limpeza completa, removendo impurezas, controlando a oleosidade da pele e poros dilatados. De R$19,99 tá por R$14,99 esse sabonete. Esse daqui, ó. Muito legal. Vou testar. Na verdade, eu quero ver se ele tem diferença desse daqui, ó. Porque esse daqui eu já uso, né? Eu já uso, gosto bastante. As meninas também usam em casa. A gente ama esse sabonete aqui. Tá? Então eu vou lá lavar o meu rosto e já volto aqui pra falar com vocês. Pronto, amiga. Já lavei o rosto. Tá até brilhando. Ele realmente lava muito bem o rosto. E não, gente. Ele não é igual o sabonete branco. Não, eu até trouxe ele aqui meio úmido pra colocar aqui no braço, ó. Pra vocês poderem ver mais ou menos. Ele faz essa meleca preta aqui, ó. Inclusive, quem tem pia branca vai pirar, porque a pia fica toda preta. Mas depois vai saindo, né? Mas ele fica assim, tá vendo? Faz essa... Pouca espuma. Não faz muita espuma, não. Mas ele realmente lava muito bem. E eu achei que ele não deixa o rosto esturricado, sabe? O branco deixa o rosto mais, sabe? Meio esturricado. Esse daqui não. Ele tinha o rosto mais gostosinho, mais macio, tá? Eu gostei dele. Achei ele muito gostoso na hora de lavar o rosto. Esse negócio aqui falou que tem um efeito detox, né? Tem mesmo. Assim, ele é bem gostoso. O sabonete bem gostoso. Bem diferente do que eu já testei. Esse sabonete de carvão ativado. Que geralmente deixa a pele até ressecada, né? De tão assim... Tanta oleosidade que ele tira. Mas esse não. A pele ficou bem macia. Bem gostosinha. Deixinha uma pele ressecada. Esturricada. Embora, ó. A gente vê necessidade de colocar um hidratante aqui. A gente vê essa necessidade. Mas ela na hora de lavar, ela deixa a pele bem gostosa, bem macia. Bom, vou continuar usando. Porque eu gosto muito desses sabonetes. Coloquei num potinho aqui, ó. Tá vendo? Gosto demais desses sabonetes pra pele oleosa. Porque minha pele, ela é oleosa. As meninas também tem espinha. Então, assim... É muito eficaz aqui em casa esse tipo de sabonete, né? Agora eu vou finalizar. Fazendo uma rotina facial aqui rapidinho. Mas, gente. Muito gostoso esse sabonete. Sério. Eu dirava que ele ia ser igual ao branco, mas ele não é. Ele é bem diferente. Ó. Esse daqui é o fluido da vitamina C. Que eu sou viciada. Depois de lavar o rosto, eu passo em tudo. Muito gostoso. Porque ele tem pele oleosa, pele acneica. Vai gostar do sabonete de carvão ativado. Porque ele deixa a pele bem limpinha. Sem deixar ela esturricada, sabe? A pele fica muito macia. Muito gostosa. Mas, assim. Você vê a necessidade depois de passar um hidratante. Normal, né, gente? A gente tem que fazer essa rotina, né? Lavar o rosto. Tem que passar um hidratante. Tem que passar aí alguma coisa. Porque, senão, a pele vai dar o refeito rebote. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Passei o fluido. Eu vou as preles secar um pouquinho. Pra ver o meu abanador gringo. Agora sim, eu vou secar mais rápido. E hoje, de creme, eu vou usar esse daqui, ó. Aquele colágeno elastina. Na linha Time. Eu vou usar ele. Eu vou usar, porque ele tá acabando. Eu quero que ele acabe. Ó, já absorveu bem. Tem a luz do dia aqui, viu, gente? Sim, senhora. Eu acho esse creme lindo, gente. Ele tem uns brilhinhos, sabe? Ele é muito bonitinho. Esse meu aqui já tá indo pro saco, gente. Mas esse aqui é mais um ser, né? Do que um creme. Mas eu gosto dele. Tem resenha dele aqui no canal também. É uma rotina mais básica. Porém, importante também. Lavar o rosto, passar um tônico. Uma fluida, uma solução, alguma coisa. Depois fica um creminho. Ó. Muito gostoso. Tudo mais o nosso foco hoje é o sabonete, tá? Indico pra quem tem a pele nerviosa, tem uma pele acneica. Mas lembrando da importância de depois vocês passarem o creme hidratante e vocês fazerem uma rotina facial. Tá bom? Por isso que eu fiz esse segundo passo aqui. Eu não usei só o sabonete pra vocês não entenderem que importante é o sabonete. Não. Depois é importante vir com o creme. Vim com uma rotina facial no rosto, tá, gente? Por favor. Pele cuidada. Olha só como dá diferença, né? Um vício bonito. Ó. Já tá. Já absorveu bem o creme. E é isso. Esse é o sabonete. Aproveite. Vocês já testaram esse sabonete, gente? Comenta aí embaixo se vocês já testaram. Se vocês querem testar. Se a pele de vocês é oleosa, é um sabonete voltado pra pele oleosa. Então, se você tem pele seca, pele mista, cuidado, tá? Na hora de usar. Eu nem indico pra quem tem pele seca, tá bom? Quem tem pele oleosa, se joga. Ótimo pro tipo de pele de vocês. Mas quem tem pele seca, eu não indico. Porque ele dá, assim, uma super limpeza na pele, né? Então, tem que tomar cuidado. Se inscreve no canal se gostaram desse vídeo. Comenta bastante o que vocês acharam. Se vocês já estão usando. Claro que é um feedback melhor. Eu vou dar daqui a um tempo, né? Usando. Assim como eu falo do sabonete branco. Dessa linha aqui, ó. Ele é maravilhoso. Tô usando ele há muito tempo. E é divinamente maravilhoso. Da mesma forma, eu vou continuar usando esse de carvão ativado. Pra gente ir testando aí a fundo, né? Aí eu venho aqui nos stories e a gente conversa melhor. Tá bom, minha vida? Vai no meu Instagram. Vou postar uma fotinha ali por lá. E pronto. Beijo. Beijo. E a gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Te espero aqui. Beijão. Até lá. Tchau.